Hoje, as nossas ofertas foram para evangelismo e missões e também a mensagem, ela está relacionada com isso. É que, anando com missão, Jesus nos ordenou a irmos e anunciarmos o evangelho a toda a criatura. Esta manhã, eu estava, ou durante a noite, estava a ver um pequeno vídeo, uma conversa entre o pastor John McCarty e o pastor Arsís Prohl e eles estavam a falar precisamente sobre a mensagem do evangelho. Enquanto a mensagem do evangelho tem que ser a mensagem pura, eu partilhei com os irmãos, não sei se os irmãos viram, a mensagem do evangelho que é a mensagem pura, a mensagem que liberta, que nada pode ser adicionado ou tirado. E o pastor Arsís Prohl dizia, na época, quando ele ainda estava vivo, o quanto as igrejas hoje se esquecem do poder da mensagem do evangelho e tentam adicionar coisas. A mensagem que nós temos, a mensagem que nós somos portadores, a mensagem que nós levamos é a melhor mensagem do mundo, é a melhor mensagem da história. E é uma mensagem que ela própria, nela própria, tem poder. Poder para salvar, poder para libertar, poder para dar vida àquele que está morto. Claro que não é à parte da ação do Espírito Santo, mas a própria mensagem do evangelho que nós somos portadores, ela é poderosa, ela é a mensagem mais poderosa. Ela dá vida àquele que está morto, ela liberta àquele que está condenado, que merece o inferno. Amém, irmãos? E às vezes a gente parece que esquece isso. A gente apresenta a mensagem do evangelho quase a pedir desculpa, quase precisa de arranjar um cenário ou embelezar. Há coisa que eu não tenho, irmãos, como a gente embelezar. As coisas de Deus não têm como tornar mais bonitas. Elas são perfeitas e bonitas. Agora, com tudo o que nós fazemos para Deus, nós fazemos com perfeição e beleza. Porquê? Porque Deus é perfeito e belo. Amém? Então, quando nós servimos o Senhor, quando nós fazemos seja o que for para Deus, nós fazemos com perfeição e beleza. Nós fazemos o nosso melhor. Nós vimos a igrejas vestidos com o nosso melhor. Nós vimos a casa do Senhor com reverência, não é? Porque nós fazemos aquilo que é bonito. Preparamos a igreja bonita, preparamos o campus bonito. Porque Deus é belo e a mensagem é bela. Amém, irmãos? É assim? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é a oração evangelista, que eu pedi que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Atos 4. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 31. Atos 4, 23 a 31. O contexto do texto que nós vamos ler é após... À medida que os irmãos encontram, podem ficar de pé, amém? O contexto que nós vamos ler é à volta de quando Pedro e João foram ao templo e o coixo que estava lá na porta do templo foi curado. Amém? O coixo foi curado, a multidão se juntou. E no dia seguinte... Eu não disse de pé? Disse? Não disse? Mas fiquem de pé à medida que encontrarmos para lermos a palavra do Senhor. Atos 4, 23 a 31. Amém, irmãos? Perdão. Não sei o que eu tinha dito. Atos 4, 23... Atos 4, versículos 23 ao versículo 31. Amém? Atos 4, 23 a 31. Então, quando Pedro e João foram lá ao templo e o coixo mendigo, à porta do templo, foi curado, às vezes a ideia que a gente fica é que aquele povo que se juntou ali, que ficou eufórico à volta do que aconteceu e quiseram saber mais, eles ouviram a mensagem da salvação. Mas os fariseus, os líderes religiosos, eles não gostaram disso. E eles arranjaram uma maneira de pôr Pedro e João na prisão. Hoje nós é diferença, irmãos, muito grande daquilo que acontecia no primeiro século do que acontece hoje, não é? Deus operava com sinais e maravilhas e poder, mas os apóstolos iam para a prisão. Hoje eu vou falar no que opera sinais e maravilhas, supostamente, por aí, viaja de primeira classe para o próximo local onde vai ganhar um milhão de dólares, não é? Não é assim que acontecia no primeiro século. A perseguição era bem real, irmãos, acontecia de verdade. Mesmo em meios e sinais e maravilhas que Deus operava. Vamos ler o texto. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os seus chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram-os juntos a voz a Deus, dizendo, Ó Soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os pobres conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orar entre meu lugar, em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oremos, Pai. Para misericórdia e graça do Senhor nos conceda esta manhã, te pedimos humildemente compreensão das Escrituras e aplicação às nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Não vai há muito tempo que eu preguei sobre este texto, usei este texto, não sei se os irmãos lembram. O tema da mensagem na altura era Orar até que o lugar trema. Um contexto um pouco diferente, o mesmo texto, visto numa perspectiva ligeiramente diferente, mas com o mesmo sentido. Chamei este texto de oração evangelística. Nós falámos em evangelismo, como eu disse, agora hoje, neste último dia do mês, nós sempre pensámos em evangelismo, sempre pensámos como é que vamos fazer missões, evangelismo, como é que nós trabalhamos nessa área. E a pergunta hoje é como é que nós orámos sobre isso. Qual é a nossa oração? O que é que nós pretendemos com a nossa oração? Jesus tinha entregue aos seus discípulos a grande comissão, ido por todo o mundo, para que a evangelha toda a criatura, quem querer e for batizado será salvo e quem não querer será condenado. Semana passada usámos esse texto como texto auxiliar na mensagem de Romanos. Os irmãos devem lembrar que o texto de Romanos dizia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembram? E o texto auxiliar era precisamente ido por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Esse texto é a grande comissão que foi dado aos discípulos para eles irem e levar o evangelho a todo lugar. Irmão, entenda, por favor, a dificuldade do primeiro século. Não era a facilidade que nós temos hoje. Eles não andavam de carro, não viajavam de avião e não tinham telefone celular. Telefone celular. Smartphone. Não tinham esse telefone digital que você tem aí. Telefone celular é a mesma coisa, não é? Telefone e celular é a mesma coisa. Não tinham telefone inteligente. Não tinham telefone inteligente. Não tinham nem telefone. Para levar o evangelho a todo o mundo, de então, muitas eram as dificuldades. Especialmente, amados irmãos, porque eram 12, 11, 12 depois da escolha de Matias. Para levar a mensagem com os 120 que reuniram no cenáculo, lá no dia de Pentecostes, para levar a mensagem a todo o mundo. Nós sabemos, irmãos, pela providência divina, que o Império Romano se tinha estabelecido meios de estradas que ligavam a Europa e aqueles irmãos que vêm da Europa conhecem isso e lembram das pontes romanas que vocês usavam lá em Portugal e por aí fora, que já havia uma ligação na parte conhecida do mundo através do Império Romano, mas entendam, irmãos, que era a cavalo ou a pé. Ainda não havia carros elétricos. Piada, não tinha nem carros. Muito menos elétricos. Era de cavalo ou a pé, ou qualquer outra forma. Os apóstolos estavam a ser perseguidos, ou começaram a ser perseguidos aqui. Este é o início da perseguição, quando eles são presos, porque a mensagem que eles apresentavam ela ia contra tudo e todos. Ela ia contra os romanos porque ela apresentava um outro senhor, um outro Curius. Jesus era senhor. Os romanos não gostavam disso. Eles tinham um senhor que era César. A mensagem ia contra os judeus religiosos da época porque dizia que Jesus era Deus. Eles não aceitavam. Eles esperavam outro Messias. Mas o Messias queria libertá-los do Império Romano e não do pecado e da morte. Eles tinham entendido mal, Labrão. Eles tinham entendido mal, Moisés. Eles tinham as profecias, mas eles esperavam outro cumprimento. Em meio de todas estas... Este é o cenário da época, irmãos. Este é o cenário da época. Eram os que começaram a ser chamados cristãos como escárnio logo a seguir. Como aqueles que seguiam a tal Cristo. Eram esses pequenos Cristos. Eram como esse Cristo aí que foi crucificado, como esse Cristo aí que foi condenado à morte. A pior das mortes. Seria hoje a pior pena que você pode imaginar. Que era a crucificação por cruz. Era a maldição mesmo. Por isso é que Jesus foi o maldito. Se tornou maldito. Para que nós possamos ser benditos. Não que ele era maldito nele próprio, mas por causa de nós. Esta é a mensagem que os clientes do primeiro século entregavam. No dia de Pentecostes, irmãos. Cheios do Espírito Santo. Falaram outras línguas para que aqueles que estivessem ali pudessem entender e com manifestação de que o Espírito Santo tenha desistido sobre a igreja. 3 mil almas são salvas. Em pouco tempo em Jerusalém tem 5 mil. E você diz assim, uau irmãos, extraordinário. Sem dúvida, sem dúvida. O poder de Deus agindo. 5 mil. Uma vez eu comentei isto com uma pessoa e a pessoa disse-me assim, ah, mas eles eram meios salvos. Com aquelas judeus que já conheciam. Eu não sei o que é um meio salvo. A palavra de Deus não fala é meio salvo. A palavra de Deus nem a palavra desviado. Está lá, não é? A gente é que inventa essa história. Ou é salvo ou não é salvo. Tem meio salvo. Não tem meio para cá, meio para lá. 3 mil almas ouvem a mensagem. Em pouco tempo a igreja de Jerusalém contava com 5 mil membros. Mas que é isso numa escala mundial? Que é isso numa escala global? Onde havia lugares onde os apóstolos não conheciam. Não tinha mapa geográfico do mundo que eles pudessem analisar. Nem satélite para mostrar onde é que eles ainda não tinham ido. Deus permite então, por sua bondade, que a perseguição aconteça. E este é o primeiro sinal. Pedro e João vão presos. São avisados que não falassem mais sobre o nome de Jesus. Pedro e João têm um dilema. Saem de lá, juntam os seus companheiros. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João chamaram os companheiros. E contaram o que tinha acontecido. Olha, esta é a situação agora. O que os chefes dos sacerdotes e os ludeiros religiosos tinham dito. Só para dar mais contexto. Logo a seguir, Pedro e João vão pregar outra vez. E os apóstolos vão pregar outra vez. E aí então começa mesmo a perseguição. E são aceitados. E são presos por pregar. Diante desta situação, eles vão orar. Bom que é quando a gente ora sempre, não é, irmãos? Mas é muitas vezes que a gente ora porque está em aperto, não é? Aí Pedro e João, ameaçados, de não poder pregar mais. Mas a oração deles deveria ser, no nosso entendimento humano, deveria dizer, Senhor, a gente tentou. Senhor, é assim. A gente fez o que a gente pôde. Agora fomos proibidos. Não podemos continuar. Não é isso? Se o seu ex, talvez a gente oraria assim. Talvez a gente chegaria diante de Deus e dizia assim, Senhor, Tu daste a grande comissão para ir pregar por todo o mundo. A gente tentou. Nem deu nem para ser Jerusalém. Já estamos ameaçados. Vamos ser presos. Fomos presos. Não vamos ser fomos. E se a gente continuar, a gente vai até ser morto. Porque a intenção dos líderes religiosos ali era matá-lo, como fizeram Jesus. Eles chegavam e diziam, Senhor, Tu sabes que fizeram até o Teu Filho. Mataram o Teu Filho. Sem culpa. O que é que vai acontecer connosco? Não adianta. A gente já fez. A gente fez a nossa parte. Não pode fazer mais. Além disso, eles sabiam que Deus é soberano. Vai realizar o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Ele não precisa de Deus para nada. Na perspectiva humana, na perspectiva talvez dos nossos dias, dizia, pronto, acabou. A grande comissão terminou. Vamos esperar. A ver se os tempos mudam. Talvez daqui a uns anos dá para fazer qualquer coisa melhor. De repente, entrará aí um político novo que nos vai dar mais oportunidade. Isto em ano de eleições, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, não é? Irmãos, definitivamente e independentemente de qual for o quadro político desta nação, onde nós estamos, nos Estados Unidos, nós vamos continuar a ser igreja, irmãos, independentemente de quem estiver na presidência. Não pense que a mudança possível que aí vem, que a gente espera sempre o melhor para o país, a gente ora pelo país, a gente quer que o país tenha um líder, pelo menos mais, dentro do padrão bíblico, vai resolver o seu problema da grande comissão, ou o seu problema de ser crente. Isso não vai resolver nada. Ou você é, ou você não é, ou você faz, ou você não faz. Independentemente de quem está no poder. Embora oramos e queremos ver mudança neste país. Mas eles levantam a voz a Deus, então a oração, mais ou menos, no nosso entendimento, seria assim, Senhor, a gente tentou, a gente tentou cumprir a grande comissão, Tu desce, Senhor, correu mal, agora resolva aí, diz-nos o que vamos fazer, a gente vai ficar quietos aqui, antes que a gente seja todos mortos, porque não dá nada. O nosso esforço não é nada comparado com o que está a acontecer. Então fica assim, não é? Vamos ver a oração, outra vez. Olha para a sua Bíblia, versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo, Oh, Soberano, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles começam por exaltar o nome de Deus, referindo a Deus como o Soberano, aquele que tem todo o poder, sabe todas as coisas, dirige todas as coisas, está no controle de tudo. Isso é que é Deus ser soberano, a Soberania de Deus é isso. Alguém disse uma vez que a Soberania de Deus é o direito de Deus julgar e agir em todas as coisas mediante. Ele quer porque tudo lhe pertence. Isso é soberania. Só Deus é soberano, está? Quando a gente diz assim, o Falano é soberano sobre uma determinada nação, normalmente referindo-se ao rei, na verdade não é. É parcialmente. Só Deus é soberano. Ele age como ele quer, ele faz o que ele quer, ele muda as situações, muda os tempos, e nada o pode impedir. E eles se referem a Deus, o Soberano, ou Tu fizeste os céus, a terra, tudo é Teu, tudo te pertence, Tu és Senhor sobre tudo. Depois é muito interessante o versículo 25, irmãos, que diz assim o texto, Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do Teu servo, nosso Pai Davi. Qual é o interessante, qual é o interessante neste texto? Irmãos, eu lembro pregar este texto, eu não lembro nunca ter referido, foi feito uma menção tão clara neste versículo aqui, como quando agora estava a preparar este sermão. O entendimento que os discípulos tinham no primeiro século, de que o Espírito Santo falava no Antigo Testamento, não é? A Davi. Toda a palavra de Deus é inspirada. E quando você procura na própria palavra de Deus, ela se revela a ela própria, ela mostra a ela própria quanto inspirada ela é. Os discípulos do primeiro século referiram-se que aquilo que tinha sido dito a Davi tinha sido pelo Espírito Santo. Inspiração das Escrituras, pela plenária das Escrituras. Deus falou pelo Espírito Santo a Davi. Assim como Deus nos está a falar aqui esta manhã, não por mim, pela sua palavra. Amém? Pela sua palavra. No caso aqui, Lucas, não é? Estamos a ler Atos, não é? Escrito por Lucas, amém? Lucas 1 e 2, não é? Lucas 1, o Evangelho de Lucas, Lucas 2, Atos. Por isso, amado irmão, quando você abre a Bíblia, lê em casa, o Espírito Santo fala à sua vida. Amém? Sim ou não? Amém? Quando você fala a alguém de Cristo, o Espírito Santo fala através da sua vida. Amém? Se você falar de Cristo, se você falar para a Escritura. Se tu falasse pelo teu Espírito Santo, por boca do teu cérebro, nosso pai Davi. E o que é que Davi disse? O que é que Davi tinha escrito? Isso você vai encontrar, irmãos, no Salmo 2, versículos 1 e 2, se você quiser tomar nota. A referência aqui bíblica é Salmo 2, 1 e 2. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles lembram as Escrituras que devia ser profetizado que os reis e os governantes da terra saberem levantar contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles se lembram aqui que tinha sido profetizado que o Messias ia ser crucificado, que o Messias ia ser perseguido. O Messias, aquele que era esperado, não iria ser bem aceito, e não iria ser aceito por todos, somente por alguns. No versículo 27, quase que eles dão uma explicação ou fazem uma análise do próprio texto de Davi e dizem assim, de facto, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. fizeram que o... Vou poner aqui. Eles fazem a aplicação do texto de Davi e dizem assim, Senhor, foi aqui nesta cidade, aqui mesmo, aqui em Jerusalém, que Herodes, Pôncio Pilatos e os líderes religiosos, juntamente com o povo, eles conspiraram contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Foi aqui mesmo, Senhor, que eles crucificaram o teu filho. Foi aqui que eles conspiraram. Foi aqui que se cumpriu o que Davi tinha dito. Mais uma vez, eu lembro, irmãos, o que é que os apóstolos deveriam dizer? Senhor, se até o teu filho, quanto mais a nós, o que faremos nós? Vamos ficar aqui em silêncio, quietos e calados. Você lembra aquele momento que depois de Jesus recitar, os discípulos ficaram fechados com a porta fechada, Jesus entrou e disse, Pai, seja convosco. Parece que aqui era hora de fazer a mesma coisa, vamos lá reunir no cenáculo ou no outro sítio qualquer, vamos ficar quietos, ficar lá a desesperar para ver se a coisa acalma, vamos deixar a poeira assentar, vamos deixar a perversidade aumentar. Quando o crente pensa, eu vou parar um pouco para deixar-me essa coisa acalma, ele só está a dar lugar para que Satanás aumente. Uma igreja nativa é uma igreja que permite que Satanás faça o que ele quer. Não é? Claro que Satanás não faz tudo o que é porque Deus é soberano, ele segura, ele faz, ele age, mas ele usa a igreja para isso. Não é para nós ficarmos sentados e quietos e calados ou num determinado lugar à espera que algo aconteça. Nós temos muito costume, irmãos, mas é uma geração agora que me assusta, me assusta. esta geração que está surgindo e agora me assusta. É a geração do wandering. Estou à espera que algo aconteça. Não sei bem, não sei para cá, não sei para lá, mas de repente a gente vai ficar, vamos ver. We'll figure that out. A gente vai, a gente depois planeve lá na frente como é que dá certo. A gente vê lá o que é melhor. Eu não suporto isso, eu não suporto, irmãos, eu estou cansado disso. Eu quero ver uma geração que se levanta e age e faz as coisas na hora e reage. Nunca vi uma geração tão passiva como a dos nossos dias. Satanás está a embrulhar a gente, irmãos. Satanás está a embrulhar esta geração que se está levantando agora que está demasiado passiva, nem faz, nem deixa de fazer, nem anda, nem desanda, nem para cá, nem para lá. Não sabe o que quer. Não sabe nem se é homem, se é mulher, não sabe mais o que quer. Irmãos, aliás, isso é um reflexo, eu sei que menciona muito isso, irmãos, porque não é, mas o problema, o problema não começa quando o pai não sabe se a criança que nasceu é homem ou mulher, não é aí que está o problema. O problema começa muito antes quando começa a não tomar atitudes certas daquilo que é certo e que é errado e depois chega àquela altura e aquilo já é o desabar, irmãos. Nós temos que parar isso agora. A igreja de Cristo Jesus tem que parar isso. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Tomar atitudes em relação às coisas, acontece uma coisa, toma uma atitude. Não se fecha, não se esconde. Atitudes certas, determinadas. Vai, faz ou não faz? Vamos para a frente ou não vamos? Mas vivemos uma geração, irmãos, está-se levantado uma geração agora que me confundo, não sabe o que quer. Dá para cá e dá para lá. Tanto faz. depois a gente vê. Depois a gente vê. Depois de quê? Depois de quê? Dá tudo errado. Irmãos, em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Não é só nas coisas de Deus, em todas as áreas da vida. Qual é a maquinação de Satanás por trás disto? É que a igreja começa a ser cada vez mais assim. Eu vou oculto, se der. Eu vou fazer determinada coisa se posso. Se der tempo, sobrar tempo. Nunca sobra tempo, irmãos. Eu vou fazer determinado projeto se der. Irmãos, determinação. Determinação. Uma geração que se está levantando é uma geração assim, irmãos. Eu estou assustado, estou com medo. Não há mais convicção das coisas. Certeza das coisas. Criança espirra fica dois dias em casa. A gente ia para a escola com 90 de febre, irmãos. Se chegasse aos 100, ficava em casa. A gente ia para a escola arrasto. Espirrar, tossir, ababar-se em reinho. Mas ia para a escola. Agora não. Chega na escola, vomita 48 horas em casa, pode ser vírus. Criança vomita, irmão, a toda hora. Ah, não é assim. A gente vomitava, limpava e ia para a escola. escola. Agora não, não. 48 horas em casa. Fazer o quê? Ababar em frente ao computador? Encher a cabeça de coisa que passa na televisão que não presta? Parece um dinossauro a falar, irmão. Parece que estou a falar de um tempo antigo, mas a maior parte aí sabe como é que era. Eu gosto daqueles videozinhos que aparecem, irmão. Estou a fazer um parte aqui, porque acho importante, aqueles videozinhos que aparecem aí na internet. Na geração dos anos 90, na geração dos 2000, na geração de agora, né? A gente batia na coisa, levantava e continuava. Quando eu caía de bicicleta, a maior preocupação era chegar a casa com as calças limpas, porque se a minha mãe desse conta que eu chegava a casa, que eu tinha que ir na bicicleta, eu ia apanhar. Não ia lá, coitadinha, aleijou-se. Espero que não tenhas estragado a bicicleta. Hoje não. Tadinho, tal. Nós estamos destruindo esta geração que se está levantando. Depois vem para a obra do Senhor, e não sabe se vai, se fica, se faz, não se não faz. Satanás está destruindo, irmãos. Satanás está destruindo a nossa geração. Satanás está destruindo a geração seguinte. Quero dizer, não é a nossa. A geração seguinte. Satanás está destruindo e está-nos usando para isso. Com falta de determinação. De facto, Herodes e Pão-se-Pelácio reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Eles fizeram isso para matar o teu servo Jesus a quem ungiste. Fizeram, olha o versículo 28, irmãos. E é aqui que nós temos que manter a nossa fé. E é aqui que nós temos que ser firmes na nossa fé. E eles disseram assim, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. De outras palavras, é assim, fizeram isso porque tu, Senhor, estabas no controle e assim determinares que acontecesse. Falámos esta quarta-feira sobre os decretos de Deus. É exatamente isso. Deus determinou que assim fosse. Eles não só sabiam, eles tinham uma confiança absoluta de que tinha acontecido assim, mas Deus estava no controle e era assim que tinha que ser. Por outras palavras, estamos sendo proibidos de pregar o Evangelho. É assim que tem que ser porque por tua determinação até o teu próprio filho foi na cruz. E se Jesus não tivesse ido na cruz, nós não seríamos salvos, irmãos. Você percebe o relacionamento entre o versículo 28 e o versículo 24? Olhe para o versículo 24. Oh, soberano Deus! Fácil de dizer. Versículo 28, muito difícil. Que é a aplicação do 24. No início eles começam a dizer, Senhor, tu és soberano, tu estás no poder, estás no controle de todas as coisas. No versículo 28 eles dizem assim, Pois foi assim que aconteceu, porque tu, que és soberano, assim determinaste. Por outras palavras, tu estás determinado e estás permitindo que estejamos sendo perseguidos. Agora, Senhor, e aqui que é bonito, agora, Senhor, considera as ameaças deles. E faz, Senhor, que caia um raio do céu em cima deles e os consuma a todos. Não é o que diz, enganei-me. Li mal, li mal. Ah, ok. Senhor, considera as ameaças deles e faz com que parem e nos deem liberdade para pregarmos. Nos deem text exam para a igreja. É o que diz? Também não é, para não? Senhor, considera as ameaças deles e faz com que deem uma boa oferta para a igreja para a gente poder fazer a tua obra. É o que diz? Não. Olha o que eles pedem. Senhor, considera as ameaças deles. Não está errado a orápla e pedir a Deus misericórdia em meio da perseguição e dificuldades. Mas olha o que eles pedem. Capacita os teus servos. para que? Para anunciarem a tua palavra corajosamente. Por outras palavras, Senhor, tu deste a grande comissão. A perseguição, a perseguição, a perseguição se levantou por tua soberania e poder, tu assim permitiste e determinaste. Agora, Senhor, capacita-te, só um jeito não consegue. Você nota que eles não pedem a Deus nem que pare a perseguição. Eles não determinam nada para começar, não é? Sou-se hoje. Está repreendido em nome de Jesus. Isso não é para mim. Madias estava a brincar com a minha esposa, não sei o que. Foi coisa da nossa idade, não sei o que. E eu disse, está repreendido. Isso não é para mim. Ela começou-se a rir. Porque ela sabe que eu não vou nessas, não é? Sou-se hoje. Está repreendido. E para trás. Está calcado nos pés. Coisa nenhuma. Eles sabiam que ia ser assim. Jesus tinha dito que ia ser assim. Não era novidade para eles. Eles acreditavam nas palavras de Jesus. Jesus disse que eles abriam de ser perseguido a ele. Quanto mais iam perseguir a eles. Jesus disse isso. Então, no meio da dificuldade, levantando-se o obstáculo, eles clamaram a Deus que os capacitassem eles para que pregassem corajosamente. Com coragem. Não com essa cobardia que a gente vive hoje. Com coragem. Determinação. Sem pedir desculpa. Ser muito incisivos no que se prega, no que se ensina, no que queremos. Capacita-nos para que anunciamos a tua palavra corajosamente. E estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Porque queremos ensinais e maravilhas. Amém? Estenda a tua mão para realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo cérebro Jesus. O que é que eles pediram a Deus em meio à perseguição? Capacitação para pregar corajosamente. A grande comissão não podia parar. Tinha sido ordenada por Jesus, o Mestre. O obstáculo estava no propósito divino. Eles precisavam, era de capacitação. E como é que Deus respondeu a oração deles? Como é que Deus respondeu? Versículo 31. Olhe comigo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de orarem, o Senhor respondeu, o lugar tremeu. Foram cheios do Espírito Santo, foram recapacitados, foram revigorados. E anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Em poucos anos, poucas décadas, o Evangelho estava a ser pregado em Roma. Capital do Império do Mundo da época. Como é que o Evangelho chegou lá? Para um homem, que tendo este mesmo entendimento, que não estava presente aqui, que depois deste momento se tornou perseguidor da igreja, mais tarde convertido. Se converteu, tornou-se perseguido. Foi, escolheu estar preso, para que pudesse chegar a Roma e pregar o Evangelho. Chocoteado muitas vezes. Malfregou várias vezes. Sob ameaça de morte, muitas vezes. Considerado inimigo dos da sua própria nação, tantas vezes. Perto da morte, diz a Timóteo, traz os livros e a capa, porque o meu dia chegou. Paulo. Não sei como é que às vezes a gente emprega tanto tempo, nós os reformados, a falar de João Calvino e tão pouco tempo a falar de Paulo. Como é que Paulo escreve cartas aos romanos, todas estas cartas, o homem que não para em lado nenhum, vai para cá, vai para lá, é preso, escreve cartas na prisão, vai para a prisão escrever cartas. E você até pensar assim na prisão de Paulo, como assim uma coisa, prisão toda bem, a desk, e tinha uma foto recopiadora, um computador ligado à internet. Pensa, na última prisão de Paulo, ele está numa masmorra. Há uma que é uma prisão domiciliar, e a outra que está numa masmorra. Ele escreve as cartas à igreja, ele morre por preocupação pela igreja, diz que a coisa que mais eu aflige é como é que está a igreja. O amor dele por Cristo, o amor dele pelos servos do Senhor, é uma coisa impressionante. Mas para que o Evangelho chegasse à sede do Império, para que a Grande Comissão acontecesse, ele prefere ser preso. Claramente nas Escrituras foi a escolha dele. Ele apelou para Roma, ele queria ir a Roma, ele não tinha jeito de ir a Roma, ele disse, eu só posso ir se eu for preso, então eu vou ser preso. Ele escolheu ser preso. Agapou lá naquele dia, diz-lhe, não vás, porque é bom te atar, ele atou as mãos, assim bom estar o dono desse cinto, ele disse, eu tenho que ir preso, eu vou preso, e foi, e foi preso. Ele sabia perfeitamente, para que ele pudesse levar o Evangelho lá em Roma. Deus respondeu, Deus deu à Igreja aquilo que eles precisavam. Mais tarde, quando a perseguição continua, ainda antes de Paulo, no capítulo 5, versículos 41 e 42, que o nosso presbítero leu de início, num outro momento, diz assim, os apóstolos saíram do Sinédrio. Talvez seja melhor você abrir a Bíblia, porque você não vai acreditar no que eu vou ler, ainda que você ouviu há pouco a ler. Abra a Bíblia, Atos 5, 41 e 42. É um texto muito difícil de crer, que é verdade. Portanto, leia comigo. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, alegres, porque tiveram um café da manhã na Igreja, muito bom. alegres, porque tinha picanha, no barbecue da Igreja. Seram alegres, porque os crianças foram todos jogando a bola. Seram alegres, porque foram ver o Sites and Sounds. By the way, é um evento importante da Igreja. Todos eles, como eu falei. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos, de serem humilhados. Por causa do nome. Numa outra tradução, diz assim, os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, por terem sido, por sofrerem pela causa do Evangelho. Eles se alegravam, porque tinham sido achados dignos de sofrer. Não, alguém me explica de onde vem esse tal, desse movimento aí, do par de sofrer? Como é que alguém pode cair numa falácia dessas? De entrar num lugar que diz assim, par de sofrer. Mas tem que ser louco, não? É, alguém que não lê a Escritura, não pode ler a Escritura. Alguém que lê a Escritura não quer ir para um sítio que par de sofrer, não quer ir para um sítio onde ele seja digno de sofrer por amor do Senhor. Eles se alegraram, eles foram achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Você percebe que você vai sofrer, sim ou não? Ou você, é uma mesma pregação, quer ou você está na vitória, ou você saiu da vitória, ou você vai para a vitória. É, você se fizer ao contrário, que é a mesma coisa, ou você está na luta, ou você vai ficar na luta, ou você vai para a luta, não é? É, é só reverter os pontos, não? É a mesma coisa, não é? Não é? Ou você está na vitória, ou você vai para a vitória, ou você vem da vitória, não é? Está certo. Ora, os pontos ao contrário, é ou você vem da luta, ou você vai para a luta, ou você está na luta agora. Por que a gente não se foca mais no sofrimento em vez de na vitória? Porque a nossa vitória foi conquistada por Cristo, irmãos. A sua vitória não é aqui, a sua vitória é no céu. Você vai lá chegar, ela está garantida. Aqui, preocupe-se em sofrer pela causa do Evangelho que você vai sofrer, regardless. dê para cá ou para lá você vai sofrer, vai ter sofrimento nesta terra. Ao menos sofra por uma coisa mais importante, ao menos sofra por algo maior, ao menos sofra por algo que vale a pena. O Evangelho de Cristo Jesus. Eles se acharam alegres por terem sido considerados dignos, ser humilhados pela causa do nome do Senhor. Meus amados irmãos, a teologia do sofrimento sempre foi pregada nas igrejas até algumas décadas atrás, que se parou de pregar e de sofrer. Mas também, irmãos, só funciona nos inocentes como nos Estados Unidos, não? Vai lá para lugares onde a vida é muito mais difícil do que aqui e falem parar de sofrer. É uma utopia, é uma ilusão. Mas aqui nos Estados Unidos, que a gente tem muito mais do que a gente precisa. Estou certo? Se a pessoa é homem, é preciso de uma gravata para vir ao culto todos os domingos, não é? Só usa uma vez por semana. Mas você vai no armário, tem 5, 6, 10, se for eu, tem 20, 30, como eu venho uns anos atrás, que os irmãos achavam que o pastor só usa, só vestia gravata. E todos os anos eu recebia mais uma gravata, mais outra, mais outra. Eu tenho tanta gravata agora que eu posso dar e vender, não é? Quando outro dia foi um evento das irmãs e eu disse, alguém quer gravata cor de rosa? Veja lá, que é uma coisa que nem uso muito. Eu prestei umas poucas em para os irmãos, não? Não falta gravata. Mas só usa uma, não é? Podia usar a mesma todo domingo, não é? Isso é até mais do que a gente precisa. É que funciona aqui. Eles foram achados, eles estavam alegres por sofrer. Meus amados irmãos, como eu dizia, a teologia do sofrimento só parou há uns anos atrás. Nós temos que estar preparados porque a gente vai sofrer. A gente não procura sofrimento, mas a gente está forte, preparado para sofrer pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. E todos os dias, irmãos, todos os dias, olha o texto, todos os dias, não era o domingo de manhã das nove às uma, não era a quarta-feira entre as sete e as oito. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo. Esta era a igreja do primeiro século. O que é que nós aprendemos hoje? Como é que nós agimos hoje? Eu vou dar estes cinco minutos para fazer a aplicação do texto. Como é que nós vivemos hoje, irmãos? Nós temos a mesma, nós recebemos a grande comissão hoje, para sair e pregar o Evangelho a toda a criatura. Pregámos o Evangelho de todo lugar. Falarmos a todos sobre Jesus. Nós temos recebido esta mensagem, esta ordem do Senhor. Mas nos parámos e nos acobardámos de ir e sair e fazer a mensagem pelas coisas mais idiotas. Nós não corremos risco de vida até agora, pelo menos aqui não, por pregar o Evangelho, mas de repente você vai pregar o Evangelho no seu local de trabalho e você pode ser despedido. Você pode ser desconsiderado. Você pode ser odiado pela sua família, você pode ser odiado pelos seus vizinhos. As pessoas podem-te desprezar, a sua posição social deixa de ser tão valiosa. Aí a gente vai se acobardando e vai omitindo. Começa-se a desculpar por aquilo que a gente acredita. A gente prega o Evangelho de uma forma muito... a gente prega o Evangelho poderoso de uma forma fraca. Quatro vezes a gente começa assim, desculpa, mas eu queria te dizer uma coisa, que não é bem assim como tu dizes. E a gente fica assim com uma linguagem fraca a pregar o Evangelho. Ou então a gente pega daqueles pontos do Evangelho que são mais apelativos e omite tudo o resto. Em vez de começar por apresentar dez mandamentos, por apresentar o pecado, por apresentar a necessidade, apresentar a condenação para apresentar a necessidade de salvação, a gente começa por apresentar Jesus é amor. Jesus ama-te tanto. E começámos a desfocar a mensagem do Evangelho e a fazer aí uma lavagem de uma coisa que não tem porque não queremos ser rejeitados. A gente, às vezes, até termina assim. Mas tu ficas com a tua opinião que eu fico com a minha. que Evangelho é esse? Que conversa é essa fiada, irmãos? Às vezes a gente vai para pregar o Evangelho a alguém ou vai para falar fazer a obra do Senhor ou em qualquer outro lugar mas tem uma série de coisas pessoais que a gente tem que fazer primeiro tem uma série de compromissos que a gente inventa que a gente tem ah, mas tem isto tem aquilo não dá para aquilo não dá para o outro às vezes o sofá é um é um obstáculo estou tão cansado fica no sofá sentado a ver televisão em vez de fazer a obra do Senhor ah, porque eu preciso de um tempo para mim também já vai ter quando morrer vai ter vai ter muito tempo para si se você continuar a não ter tempo para o Senhor você vai ter muito tempo para si no inferno essa é a realidade irmãos vamos ter tempo para o Senhor agora e teremos todo o tempo da eternidade com Deus vamos levantar uma geração irmãos que agarra a grande comissão com unhas e dentes e leva até às últimas consequências sem medo de perseguição sem medo de ser morto porque afinal a nossa esperança não está nesta terra a nossa esperança não é este mundo a nossa esperança é a eternidade os apóstolos tinham entendido isto alguém disse há muitos anos atrás se a igreja fosse perseguida a igreja seria mais fiel e a resposta foi se a igreja fosse mais fiel ela era mais perseguida sabe por que a gente não tem perseguição tão foraz quanto a igreja hoje é porque nós somos muito pouco fiéis nós levamos o evangelho muito devagar nós fazemos as coisas vamos fazendo as coisas e arrastando as coisas do Senhor assim de qualquer jeito qual foi a última vez que você ouviu dizer que alguém foi perseguido pela causa do evangelho aqui onde nós estamos quando é que você ouviu alguém dizer que foi despedido que o despediram porque pregava o evangelho no seu local de trabalho qual foi a última vez que você foi chamada a atenção por falar de Jesus falar o nome do Senhor em meio de uma geração corrupta em meio de uma geração sedenta do evangelho nós ficámos com medo de pregar ficámos com medo de anunciar ficámos com medo de nos levantarmos vivemos no modesto de uma cobardia meus amados irmãos este é o tempo de nós nos levantarmos como igreja e anunciarmos o evangelho é tempo de você chegar no seu local de trabalho e dizer que Jesus é o Senhor é tempo de você chegar no seu vizinho e falar-lhe do evangelho da graça é no meio desta geração que você tem que se levantar nas escolas as crianças levantarem a escola e falar que Jesus é o Senhor e falar que aquele que não tem Jesus não tem salvação não importa quão bondoso é não importa quão nice a pessoa é é tempo de nós como geração como igreja de Cristo Jesus nestes últimos dias nos levantarmos este é o nosso momento amados irmãos amados irmãos se você tem mais de 40 toma atenção ao que eu lhe vou dizer a geração que está vindo a seguir precisa que nós mudemos de rumo ou eles não voltem a determinação para nada porque já não têm é hora de nós nos levantarmos e nos posicionarmos e nos dedicarmos à obra do Senhor e fazermos a obra do Senhor com afinco e irmos e anunciarmos e pregarmos e abrirmos a boca e falarmos e clamarmos a Deus e dizer Senhor dá-nos ousadia e coragem de falarmos a Tua palavra de fazermos a Tua obra Senhor não queremos que a perseguição pare não importa se quer se para ou não porque nós precisamos é de coragem para anunciar precisamos ser resistidos do poder de Deus e sair e falarmos eu acho que nós às vezes estamos a anunciar o evangelho por aí e até Satanás se ri eu tenho que parar a pregação em algum momento que já passa das 10 tenho que comunicá-lo a seguir mas amados irmãos às vezes acho que a gente está a falar o evangelho de uma determinada maneira que acho que Satanás até se ri não, tem que ser piada tem que ser piada mensagem de poder ir e anunciar e falar e divulgar a mensagem da salvação ter zelo por Deus zelo pelas coisas de Deus manifestar a glória do Senhor levantar como uma geração de guerreiros talvez os crianças parecem uns fraquinhos está tão fraquinho como é que você está fraquinho e amanhã fraquinho ninguém tem força para nada não sabe meus amados irmãos nós somos o povo de Deus nós fomos chamados pelo Senhor nós fomos colocados nesta terra para manifestarmos a glória do Senhor nada nos impede a mensagem é poderosa o Senhor é conosco levanta-se seja um guerreiro vai fala a palavra de Deus vai e anuncie o evangelho se alegre no seu sofrimento pela causa do evangelho se alegre no Senhor se reconhece no Senhor chega de crente 007 tem crente aí que parece que anda camuflado ninguém sabe que é crente é 007 como é undercover não sei dizer em português como é que se diz undercover em português é gente secreta é gente secreta é gente secreta o evangelho ninguém deu conta ninguém sabe levanta-se como um corajoso servo do Senhor clama a Deus que revista do Espírito Santo e vá anuncie o evangelho uma vez e outra e outra e outra e outra que importa se você for humilhado que importa se você for desprezado que importa se você for deixado de lado importa que o evangelho de Cristo Jesus permaneça foi assim que chegou aos nossos dias e é assim que vai continuar porque você sabe uma coisa meu irmão segundo a soberania de Deus e querendo a soberania de Deus que o evangelho será pregado em todo o tempo Deus vai usar Deus vai usar quem Ele quiser Ele vai usar alguém é melhor que seja nós irmãos é melhor que seja nós que vergonha seria a nossa se Deus levantar outro povo mas Ele levantou a igreja melhor que seja nós vamos orar ao Senhor vamos pedir a Deus misericórdia e graça vamos fazer pedir a Deus que nos capacite e nos encha do Espírito Santo para proclamarmos a verdade vamos pedir a Deus que seja connosco e vamos pedir a Deus vamos orar para que Deus nos perdoe as vezes que nós devíamos ter proclamado e falado e nos temos acobardado Pai bendito Senhor dos céus e da terra nesta manhã Senhor confessamos o nosso pecado e culpa e te pedimos Senhor que nos perdoes as vezes que não proclamamos o evangelho como deveríamos as vezes que nos acobardamos e deixamos ficar Senhor amado Deus da glória te pedimos Senhor que nos ajudes agora e nos capacites nesta manhã que nos faças Senhor dignos de sofrermos pela causa do evangelho que nos capacites Senhor nos enxas do Espírito Santo para levarmos a palavra até os confins da terra a ti Senhor louvamos e bendizemos no nome de Jesus nos oramos amém tudo que a graça do nosso Jesus Cristo que o nosso Espírito Santo seja com o nome de nós desde agora e até a vinda de Jesus todos dizem amém podemos sentar podemos sentar amém 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 Obrigado.